Lá na beira da cascata Agora, compadre assim que eu cobri Meu rancho não tem pintura É natural e incolor O assoalha é o próprio chão Mas enfeitado de flor Na floresta passarada Os seus manos balanceiam Ilumina o meu ranchinho Com clareão da lua cheia Se acaso me surpreça Chegará o malvado Tem um guarda confiante Que é meu cachorro ensinado Depardinha quando eu volto Do trabalho já cansado Num cantinho do meu rancho Meu violão está afinado Eu não conheço tristeza Sou poeta verdadeiro Canto moda sertaneja Sou caboclo brasileiro